O adolescente se apresentou na 19ª Subdivisão Policial e confessou ter matado Vinícius Ramos, de 23 anos, no último dia 12. O menor contou aos policiais que cometeu o crime após um desentendimento entre os dois. Apresentando a versão de que a vítima teria lhe pedido para guardar certa quantidade de droga, e diante da recusa dele, iniciou-se um desentendimento que culminou em uma luta corporal e, consequentemente, na morte da vítima. Após desferir uma facada na região torácica. Vinícius ainda conseguiu fugir até essa rua, no bairro São Miguel, onde pediu ajuda. Ele foi socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. Agora, a polícia ainda aguarda laudos da perícia para concluir a investigação. Foi apreendida também a arma supostamente utilizada no dia dos fatos pelo autor. E a porção de droga, que foi localizada também junto com a vítima, que supostamente teria sido a droga aceitada pelo adolescente em sua versão. Obrigado. Obrigado.